O ansiolítico agora sai com o ansiolítico, sai com o antidepressivo e com uma quincelada de antipsicótico, que é com a sua vida maior. Então assim, eu acho isso um grande absurdo, eu acho que isso tem que ser revisto, tem que ser usado isso com muita cautela, isso está entrando para dentro do mundo infantil, quando eu acho que o furo é muito mais baixo. Eu acho que sentar, ver essa família, o que está acontecendo, é a mãe que não aparece, é o pai que não sei o que, que não dá modo, já está na segunda, terceira família, é o olho que está atrás. Senta, com calma, e vai tentar olhar isso aí, essa família está precisando de ajuda. É uma coisa caótica, e simplesmente sair tocando um antidepressivo, um ansiolítico e demais não sei o que coisa, em doses insuficientes e muitas vezes mal indicadas, sem o menor critério, é um crime. E muitas vezes com a nossa assinatura e caminho, isso que é o maior perigo. A gente critica a mãezinha que vai lá, porque está com tosse, porque é uma virose, mas ela compra um antibiótico, mas ela está tentando salvar o filhote real. Mas não é com a nossa assinatura, o resto é com as nossas assinaturas. E isso eu acho que nós devemos ter um cuidado, um alerta, um cuidado e um preparo aos nossos colegas todos, porque nós estamos falando isso no sério, porque as coisas estão indo a um nível do absurdo. E se tu não, se tu não, rapaz, se eu não dou, ela vai lá no outro e no outro lado. Eu acho que isso aí é uma coisa muito perigosa, no mínimo isso aí. Como ginecologista, você é obrigado a falar, foi estimulado aqui, e concordo. É uma prática que a gente tem visto, mas não são todos os ginecologistas. Eu quero dizer que foi fantástica essa nossa mesa redonda, e aqui estão os dois que me ensinaram coisas que eu não sei. Só que eu faço isso. Nenhuma criança minha recebia remédio de qualquer estudo. E eu estou apavorado com isso que ele acaba de dizer. A quantidade de antidepressivos, antipsicórdia, eu digo o seguinte, eu nunca receitei nenhum medicamento desses. E quando encontrarem uma receita minha, é porque o paciente já chegou com aquele produto vegetal. E para a alimentação da criança, é aquilo, gostei muito. Aquela pirâmide invertida, eu achei fantástico, é aquilo que eu disse, e realmente é aquilo. É a fruta, a verdura, é isso que nós temos que dar. Então, eu curei um monte de crianças que vieram dos pediatras com medicação para baixar o colesterol, etc. Simplesmente fazendo uma coisa, suspeite toda e qualquer medicação e bota fruta e verdura para essa criança. Então, por isso que naquela minha pirâmide da alimentação, a parte de baixo, que eu soube depois, muita gente já tinha feito isso. E um colega, essa colega da Argentina, botando lá embaixo as frutas verduras. Essa é a ideia. Eu fico apavorado. E eu quero dizer o seguinte, vocês agora, jovens, estão acostumados que as mães estão dando de mamar. Vocês sabem qual foi uma das maiores realizações que nós fizemos? Eu estou com 57 anos de médio, né? Incrível, né? Mas é verdade. Terminamos com o concurso de robustez infantil. Ou seja, antes de existir o concurso de robustez infantil, nós bebejamos. Bebejamos. E uma coisa impressionante. E me parece, doutora, que está agora fazendo um sindicato para que a mulher tenha seis meses de resposta. E foi isso que nós temos que insistir. A mãe tem que dar de mamar. Eu me tornei famoso uma vez na Secretaria da Saúde por um concurso que nós fizemos de aleitamento materno. E hoje vocês encontram que tem encontros das mães que amamentam para incentivar isso. Porque eu sofri isso com meus filhos, com todo respeito. Tanto que a Nestlé até foi proibida, né? Foi penalizada, ela não pode fazer a classificação, porque só se usava leite em pó para as crianças. E ainda tinha que ser importadas dos Estados Unidos. E a minha filha, que teve um problema, hoje é um nutricionista. Ela, quando começou a poder comer de tudo, é que ela resolveu todos os problemas digestivos dela. E me lembro que o Enio Pila, que era o pediatra na época da minha filha, e ele dizia assim, é a nossa vergonha, tua filha, porque não podemos falar. No momento que ela passou daquela fase de criança, que podia comer arroz, que seja, com verdura e com tudo, ela melhorou e resolveu remédios pelo amor de Deus. Eu estou cada vez mais insuscitado, com as receitas de gênero. Todo mundo tomando doses carvalais de antidepressivos, engordando no final. Um dos meus livros diz exatamente isso. Nós temos dois inscritos e depois, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por causa do horário. É a doutora Estela e depois a doutora Algui. Antes, quero me desculpar, eu estava em uma outra palestra, que estava muito boa também, fiquei dividida, fiquei lá. Mas o senhor falou dessas medicações, e lá naquela palestra foi falado sobre a talidomida. Quatro, cinco anos após, e que se foi ver os efeitos deletérios dela. Então, eu não sei se sobre essa medicação foi falada aqui, e é sobre isso que eu pergunto a opinião de qualquer um que esteja aqui, que tenha conhecimento. Essa liraglutin, 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 não sei o que, ovictosa. Está sendo usado para diabetes tipo 2, mas receitado off-label para emagrecimento. Saiu com o capa da leja há umas duas, três semanas. E está assim. Foi visto que não era bem assim, mas são interesses econômicos de laboratórios que levam a isso. E a sua colocação, eu achei sensacional. Eu sempre tive esse pensamento, e de muitos anos atrás, o uso de antibiótico, sem saber para que tipo de infecção é. É fúrus, é vírus, é bactéria. E se a bactéria, a bactéria é sensível ao antibiótico. Então, isso aí eu sempre achei um absurdo. E, no entanto, eu, na Santuângelo, tive assim uma situação que um colega chegou para mim e disse, Não, o antibióticozinho aí, pronto, então, os problemas daqueles, não é assim. Agora, entrou, depois de muitos e muitos anos, entrou essa proibição do uso de antibiótico sem receita médica. Mas, mesmo assim, tem colegas que... Continuam. Como o colega falou ali também, é fácil de conseguir. É, parece um caso que é isso. Na minha época, por favor, eu não disse isso. Parece que uma vez a medicação chegava primeiro para o médico, depois você receitava. Agora, você veja bem, uma medicação que saiu numa revista de maior tiragem do Brasil, chegou para os pacientes antes que para os médicos. E nesse grupo aqui, que tem especialistas, pessoas estudiosas, ninguém sabe falar a respeito dessa medicação. E está sendo receitada e usando a riveria. Esse medicamento até foi lançado para combater a obesidade, mas era para diabéticos. E aí, a revista Veja fez um horror. Eu quero dizer para vocês, desculpe, que eu deixei de assinar a revista Veja há muitos anos atrás, quando eles apresentaram a dieta do doutorado, uma salvação da dieta do mundo. E eu, desde aquele momento, nunca mais assinei a revista Veja. Claro que é uma questão. E quero te dizer que eu escapei o meu tempo de ginecologismo, porque eu nunca receitei o remédio para a mulher grávida. Nenhum. Nem vitamina. A única coisa que se poderia receitar para uma mulher grávida seria a ferro. Este é o negócio. Mas fora disso, nada. E eu nunca tive problema. Na minha época, eu tinha passado o seu amigo, um colega, um filho, um problema. Só para responder a você, que a mídia, ela tem liberdade para escrever a atividade que está ocorrendo no resto do mundo. Ela relatou o que está acontecendo, não no Brasil. E que esse remédio está sendo usado indefinidamente para emagrecer. Como, no tempo que se lançou a Fluxitina, com o nome de Prozac, eu estava na USP em São Paulo, inclusive, e as pessoas que usavam nos Estados Unidos a Fluxitina para emagrecer, e que usavam indefinidamente e acabavam cometendo suicídio, e a Fluxitina foi proibida. E depois foi reativada. Novamente, por quê? Porque foi corrigido esses equívocos que os próprios médicos acabam cometendo. dependendo do preço da consulta, você receita qualquer remédio, meu cara. Não é todos os médicos. Não, isso é todo mundo discutir. Não é claro, tem que reconhecer que a mídia é livre. Nós que temos que ter a ética de saber qual é o nosso trabalho. É verdade. Eu posso garantir que dando comida não aconteça mais. Eu queria cumprimentar a presidência por esse encontro exemplar, com especialistas exemplares, com tema exemplar. Eu, particularmente, cheguei à conclusão, depois de ouvir essas brilhantes exposições, que a coisa mais importante que nós temos na sociedade é a família. E a coisa que nós temos mais importante na classe médica, se chama-se anagnésia. Antecedentes pessoais, exame... Antecedentes familiares... Antecedentes familiares, história da moléstia atual, exame físico e exame psíquico, para fazer um diagnóstico. Discutir tudo o que foi colocado aqui, não tem sentido se não tem um diagnóstico para fazer a origem, se é hereditária, se é reativa, se é cultural ou se é educacional. Todos estão unidos nesse debate de hoje. Só que uma coisa, os pediatras vão ter que me perdoar. Os pediatras são as pessoas mais responsáveis que têm nessa estrutura que nós estamos criando depois da família. Os pediatras e as escolas que são os responsáveis das comorbidades originárias da obesidade. É a educação, a cultura, a família e os pediatras. Por quê? Porque o mal diagnóstico do pediatra, que às vezes nem ouve a família, nem ouve a criança, e nem faz o exame físico, nem o exame psíquico, receita sem saber o que está acontecendo atrás disso. E o colega sabe que a distimia hoje é a principal doença da humanidade desenvolvida. Ela é um distúrbio afetivo que pode ser bipolar, pode ser distimia, que começa na infância. E isso leva as pessoas, nas crises de ansiedade e nas crises da ausência da família, que quando o localização da economia, como todos falavam, a mulher deixou de ser a mãe, passou a ser um produto de consumo, porque a mídia está colocando, é vendendo ou comprando que se vive, criou na sociedade um clima de certa insegurança. E principalmente na criança. E ela volta a comer por problemas da mídia, culturais, sociais, a ausência da família. E 6 a 7% das obesidades são caracterizadas nos Estados Unidos por distúrbios afetivos. Então eu queria só fazer essa observação para vocês, que é um trabalho que nós andamos investigando e que está chegando em alguns países, nos Estados Unidos, a mais do que 10% das distimias estão levando a cultura, a sociedade, eles estão levando esse tipo de comprometimento. Então a coisa principal, antes de qualquer coisa, é passar o diagnóstico. Obrigada. A gente tem trabalhado com alguns temas importantes, e a vitória que a Ameliex conseguiu com o tabagismo e a luta nesse Estado, é sobremota uma bandeira muito importante. Também esse ano nós tivemos a criação do Tótem, e estamos acompanhando com a visibilidade que o trauma tem trazido e as mortes que isso aí causam e deixam todo mundo preocupado. Agora, sem dúvida, uma próxima doença que está aparecendo é a obesidade. E como foi determinado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é necessário, desde 2005, nós já estamos em 2011, passados seis anos, e nós temos que atuar na matriz e na raiz desse problema que é a infância. Então eu acredito que esse Conselho pode convocar a VIX, através de todas as suas forças, nós do Conselho, a própria diretoria, a levantar uma bandeira no próximo ano, que é o combate a essa obesidade. Isso aí é uma coisa bática, efetiva, e que seguramente vai alertar a sociedade de todas essas matizes que foram discutidas aqui, e que nós precisamos ter uma ênfase especial. Porque, sem dúvida, a primeira situação, paradoxalmente, é a consciência. As pessoas não têm consciência do problema. Então tem que levantar a questão da conscientização e, a partir daí, quem sabe, nós temos essa outra bandeira institucional, colocando na rua essa nossa necessidade. porque eu acho que é isso que é uma das coisas que nós temos que fazer, considerar a obesidade como uma doença, e uma doença grave, e que pode ser resolvido como um problema de saúde pública. E, com todo respeito, desculpe, vocês sabem que nós estamos criando aqui um departamento de nutrologia, e que não existe, não existe, porque está em outras áreas que realmente não lido muito para esse problema. Então, a primeira coisa, que eu acho que é a função da rua, é ela procurar ter o maior número possível de médicos para assistirem coisas como essa, que foi o jeito que nós fizemos. Então, eu vou propor que na próxima panestra, na próxima mesa redonda, posicionais que se dedicam nessa área da criança, infantil e até o adolescente, comentem alguma coisa sobre o comprometimento que está causando a toda situação destes jovens à era virtual. Eu acho que isso aí, não tocaram nisso aí, eu acho muito importante essa relação também com todos esses fatores psíquicos, obesidade, não sei o que é. Pela primeira vez, eu esqueci de deixar o comentário muito bem. Devo uma observação, esse assunto é vasto e vai ser dos hospitales do mundo. Eu vejo na prática que está começando a haver com uma pequena mudança com a formação de mais nutricionistas que estão começando a atuar nas escolas. eu sei pelas crianças da minha funcionária em casa que estão aprendendo na escola a comer verdura e estão levando isso para a família em casa que não come verdura. Eu acho que dentro dessa nossa... esse setor de profissionais está crescendo bastante, está se formando muito nutricionista, isso é um dado positivo. que as escolas estavam cheias de canfúria também. E algumas já estão mudando. Então nós temos que nos aliar ao setor de educação, a Secretaria Municipal, Estatual de Educação, e ver o que eles já estão fazendo e como nós, mestres, podemos ajudar. E falando de medicamentos, de pragas de medicamentos, eu só quero... eu sou ornupilista, existe uma outra praga que tomou conta que é do anti-inflamatório. Quem mais sabe receitar o analgésico? Ninguém mais sabe receitar o analgésico? Simples asquilina, simples paracetamol. Vai junto sempre o inútil anti-inflamatório. Eu queria... Eu queria dizer exatamente isso. A nível do Conselho Federal da medicina, está se procurando... Eu fui... não era caso verdade, eu fui pegado lá e me botaram no Congresso da Abranto, Associação Brasileira de Nutrologia, numa reunião do Conselho Federal de Medicina. São poucos os locais que têm câmaras técnicas de qualquer coisa. Aqui no Rio Grande do Sul, tem. E nós estamos na Câmara Técnica de Nutrologia. E ninguém nos manda nada, porque todo mundo procura resolver esse problema, quando o problema realmente é, desculpe, é a educação alimentar. Essa é a nossa. bem, para encerrar esse debate, agradecemos a todos os colegas, António, pela presença e contribuição para o melhor entendimento do assunto. Certamente, foi um debate de alto nível que nos trouxe uma visão mântula acerca da obesidade infantil. Esperamos que isso não terminaria. A gente gostaria, dá para ver pela matéria que tem dúvidas, gostaria de esclarecer, de trazer mais conhecimento, mas por causa do tempo mesmo, nós somos obrigados a encerrar. E lembrando a todos que esse fórum ficará disponível, então, no blog Conselho de Representantes, cramigues.blogspot.com e no blog Viva Melhor. Viva Melhor.